Fala aí pessoal, tudo bem? Marcos Vinícius com você, começando mais um vídeo aqui no canal. Bom ter você por aqui. Olha, ultimamente chegando bastante inscritos no canal, acompanhando os nossos vídeos anteriores falando de Reaper e tudo mais pra 2021. Nossos planos aqui é voltar a falar de Reaper, trazer dicas de plugins, de equalização, cara. As coisas vão ser tops esse ano. Vai ser o ano da virada, o ano da mudança. E espero que coisas boas já estejam acontecendo aí na sua vida. E pode ter certeza que vai ser um ano diferente. A gente aprendeu bastante com 2020, né? Qual foi o seu maior aprendizado em 2020? Aproveita até pra comentar aqui com a gente. Você que tá chegando agora, aproveita e se inscreve no canal também. Você tá vendo só uma foto estática aí que eu tô dando um jeito aqui pra condizer o meu vídeo com a minha acústica pra ficar bacana também a questão visual que... Eu dei várias modificadas no meu home, mexer com acústica e tudo mais. E às vezes a gente acaba se importando com a acústica e não se importa tanto com o visual em primeiro momento. Obviamente porque a gente tem cliente pra atender, um monte de coisa e tal. Então, acústica tá bacana e tá cada vez melhorando mais. Mas eu vou dar uma improvisada, uma ajeitada. Acho que eu vou gravar até no meu quarto vídeos aqui pro canal aparecendo e tudo mais. Mas enquanto isso, fiquem com essa bela imagem estática. Bom, hoje o assunto que eu quero tocar é muito interessante. Olha, começou a chover lá fora, que bacana. Eu nem nunca gravo vídeo aqui. Quando eu gravo, começa a chover. O assunto aqui, pessoal, é para vocês, locutores, que mandam o áudio com a equalização, mandam o áudio com compressão e tudo mais. Cara, tem diferentes pensamentos em relação a esse caso. Eu vou passar aqui pra você. Eu quero saber a tua opinião e quero que você tire a conclusão do que eu vou compartilhar aqui. Pra que você possa melhorar nos seus trabalhos, pra que você possa vender mais, ser mais proativo e, quem sabe, até melhorar em questão de entrega. Então, vamos nessa, vamos lá. Muitas pessoas amam entregar os áudios produzidos e tudo mais. Pra tirar alguns ruídos que tem no microfone, pra colocar uma espécie de maior qualidade, porque, gente, plugin não é Jesus Cristo, mas, olha, faz milagre muito o microfone, viu, o equalizador, compressor e tudo mais. Mas, olha só, se você tem pouco conhecimento sobre os plugins, se você tem pouco conhecimento sobre o assunto plugins, ou se você acha que tem algum conhecimento, o pior não são as pessoas que não tem conhecimento. São as pessoas que acham que tem. Então, calma, calma, não sai ainda do vídeo. Calma, calma, segura aí. É o seguinte, gente, muitas pessoas fazem a equalização utilizando das suas DAWs aí no computador. Muitos usam o Reaper, outros usam o Soundforge, o que mais, o Pro Tools. E a galera é apaixonada em mexer com o plugin. Eu vou falar pra vocês, isso é importantíssimo. E tem que ser mesmo apaixonado. Tem que lutar mesmo pra melhor qualidade. Tem que, sabe, estudar fundo os assuntos do que você tá utilizando, da DAW que você utiliza. Se é Soundforge, se é Reaper. Cara, você tem que aprofundar esses conhecimentos. Porque se você trabalha com áudio, você tem que mandar o melhor áudio. Só que, tem um pequeno ponto. Tem pessoas que trabalham com isso, obtêm algum conhecimento, mas já acham que é o conhecimento suficiente. Mas, depois de um tempo, não sei se você notou. Quando você começou a utilizar essa questão de efeitos e tudo mais, e entender sobre os efeitos, você trocava rápido os efeitos da tua voz? Você usava um efeito padrão? Tentava fazer o gráfico ficar parecido com o do teu amigo? Usava dicas de uma outra pessoa? Tipo, ah, cara, copia essas configurações aqui. Tem muita gente no YouTube que fala esse negócio de copia, as configurações aqui, e boa. Bom, tem um problema. Aquele microfone, aquela acústica daquela pessoa, é perfeita pra aquelas configurações. Só que tem um pequeno detalhe. A sua acústica não é a mesma daquela pessoa. O seu microfone provavelmente não é o mesmo da pessoa. O equipamento de gravação, uma mesa, a interface, provavelmente não é a mesma. O que você tem de igual? A disposição, a vontade de estudar, importantíssimo. E a DAW. Então, portanto, o que você precisa fazer? Entender ao invés de copiar. Parar com essa questão de entender ao invés de copiar. Esse é o ponto 1. O ponto 2. Você sabe o que você quer quando você tá utilizando dos plugins? Ah, eu quero tirar ruído e quero dar brilho. Certo, 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 ok. Quer dar brilho. Então, o que você faz? Você é aquele cara que vai nos agudos? Você é aquele cara que aplica compressores de saturação? Eu sou apaixonado por compressores, cara. O LA2A, eu acho que foi um dos melhores compressores já inventados. E, assim, você sabe o que você quer com o teu áudio? Ok, você chega no resultado? Já reclamaram pra você da qualidade do teu áudio? Você vai enviar o teu áudio ao invés de ser pra o teu cliente no spot pronto? Pra uma produtora? Aí abrimos outro precedente. E a chuva aumenta por aqui. Quando você vai enviar o teu áudio? Você tem que saber o objetivo final que você quer com... Primeiramente com o resultado do off que você tá editando. E envolvendo o que vai acontecer com esse áudio. Vai ser o quê? O spot? Vai ser chamada pra rádio e tudo mais? Porque tem pessoas que eles colocam aquele gate terrível e tiram. Tipo, como é que eu posso... Não tem nem como eu dar o exemplo. Até tem. Mas seria a maldade da minha parte aqui com... Com alguns... Com alguns colegas de profissão. Então não. Mas... Eu digo exemplo audível. O microfone do cara é só... Aí quando ele vai fazer a gravação é... Toda vez que ele fala tem o... Aqui é a chuva, tá? É a chuva. Mas toda vez que o cara fala o... Tá no natural do microfone. E aí o gate... Se for um básico, uma coisinha normal, todo microfone vai ter o seu ruído branco. Mas tem microfones, cara, que o ruído branco é um... E você acha que o gate, meu amigo... Ahn... Vai disfarçar isso aí, cara? Ele vai disfarçar quando você não estiver falando. Mas quando você começar a falar... Dependendo do que você precisa nesse áudio... Meu, a chuva tá ficando monstra. Dependendo do que você precisa nesse áudio, meu irmão... Não vai te ajudar, não vai te ajudar. Então, portanto... Se você tá enviando teu áudio pra produtora... Ou pra uma outra pessoa... Ah, eu tô vendendo aqui esse off... E não sou eu que vou editar. É um off, vai pra produtora. Cara, o tratamento que você tem que fazer... É o mínimo possível. E isso se você tiver um bom conhecimento. Se você não tiver... Não faz tratamento nenhum. Porque você acaba atrapalhando a vida do produtor. Eu também trabalho com produção, com montagem de vinhetas, de chamadas... E tudo mais. E... Cara, muita gente manda... O áudio... Todo zoado. Eu mando o áudio puro. Eu mando o áudio puro que a gente edita. A gente sabe. O que tá fazendo aqui... Quando a gente trabalha numa questão de produção... Aí sim que a gente edita mesmo, né? Nosso trabalho é editar. A gente ganha pra editar. Então... O cara vai resolver. O cara vai resolver. Você tem receio do teu microfone? Pelo fato de estar vendendo ou trabalhando com isso? Tem um receio? Cara, seja sincero com o cara que você tá vendendo. Ó, cara. Tem um pouquinho de ruído aqui e tudo mais. Ah, ele é assim, assim, assado. Tem um ruído básico. Todo microfone tem um ruído básico. Todo produtor entende disso. Sabe? Ainda mais se você for um doutor iniciante. Você tá com pouca grana no momento. Pegou aquele microfone mais básico. A gente entende toda essa situação. Quem nunca passou por isso? Eu? Meu, se vocês olharem meus vídeos dos históricos dos anos anteriores aqui do canal, eu sinto até vergonha. Dos microfones que eu utilizava. E dá uma vontade de meter o dedo e apagar tudo. Mas eu não faço isso porque... Na verdade, eu não sei porquê. Mas... Deveria. Mas, cara. Fica tranquilo em relação a isso. Seja sincero. E... Utilize o que você tem. Seja sincero com o seu cliente. Quando for uma produtora e tudo mais. E se... For um cliente físico e tudo mais. Explica pra ele. Ó, não. Porque é isso. Isso aqui. Ou você vai mandar um áudio editado. Mas mande com... Um negócio bacana. Mas não é só trilha, não, cara. Não é porque tem trilha. E outra. Muitos áudios que você faz também não vão possuir trilha. Hoje em dia tá cada vez mais popular aí os comerciais sem trilha. Em primeira pessoa e sem trilha. Então... Meu... Olha. Invista. Em você. No teu equipamento. Assim que possível. Mas... Não fica... Entochando de plugin. Ou tentando disfarçar uma coisa indisfarçável. Que você sabe muito bem que aquilo não é disfarçável. E quando você aumenta o agudo... Quando você aumenta o agudo pra dar brilho, meu amigo. Você joga o compressor. É aí que você mostra o lindo ocorrido do teu áudio. Então um produtor fazendo isso... A gente tem formas de... Nossa, meu irmão. Essa chuva tá muito louca. A gente tem formas de fazer essa... Essa... A gente faz compressão paralela. A gente tem diferentes plugins aqui pra mexer em diferentes casos. Mas você aí na tua máquina não tem todos esses plugins assim. E se você tem, você sabe utilizar quantos desse. Eu já falei aqui de plugins é bom que você tem o que você sabe utilizar, né? Não vai adiantar de nada. Pelo menos saiba utilizar os que você tem antes de ficar baixando um monte aí. Então, não mande o áudio editado. Principalmente se você não sabe. É mexer muito bem com o equalizador e tudo mais. Ainda mais se você utiliza aquele negócio de ficar dando agudo. Mas tipo, ó, esse agudo aqui e tal. Tem um porquê. Se você manda o teu áudio editado digitalmente, é muito difícil pro produtor consertar o que você fez. Muito difícil. Você vai dar mais trabalho do que ele teria pra consertar o teu áudio se você tivesse mandado puro. Então, pense na questão do produtor também. Como é que vai funcionar? Pra que que vai servir? E, meu, você vai só vender esse pote produzido aí? Não para com isso. Você tem que vender off também. Off é muito mais rentável. Muito mais rentável. Tenho que falar do mercado de luxão com vocês um dia aqui. Muito mais rentável você trabalhar vendendo off. Você faz menos e ganha mais. E você vai ter tempo pra fazer mais off. E a gente entra nesses detalhes depois. Então, portanto, não faça isso. Não faça isso. E a última dica é se você conhecer algum produtor, alguém que mexa realmente tendo um pouco mais de plugins, peça dicas pra essa pessoa. Peça pra essa pessoa te dar uma orientação. Mas nada desse negócio de cópia de configuração, de cópia de preset e tudo mais, tá? Por favor. Por favor. A não ser que seja o mesmo microfone e tudo mais. Até se... Eu tenho aqui grandes amigos com microfones igual o meu aqui. Eu posso passar pra eles todos os macetes. Pode até ficar parecido uma coisa ou outra. Mas tem vários poréns, vários porquês do áudio estar. Não é só a cadeia de plugins. É acústica. Ela é acústica? Olha só. Eu mexo uma parte aqui da minha acústica e o som melhora. Porque tem uma causa pra o negócio ser assim, sabe? Pra tá reduzida aquela frequência em específico, pra tá aumentada aquela outra. Tem as coisas padrão, que é o corte e tudo mais. Mas não é só isso. E muita gente não vai entender quando eu falo esse negócio do corte. O corte é 80 hertz, 100 hertz e tal. O cara que tem um pouco mais de cabeça que vai captar. Um pouco mais de experiência, na verdade. Não cabeça é a palavra. Então, portanto, pensa nisso. Na hora que você for enviar o teu áudio. Mande com o mínimo de efeitos possíveis. Ou mande com nenhum. Quando for pra uma produtora. Se você estiver editando, tome muito cuidado. Aprenda, pesquise sobre plugins e para de usar prato feito. Ah, por que o arroz do restaurante nunca é tão bom? Quanto o arroz da nossa casa. Porque é feito. Lá, o cara fez do jeito dele. E tal, ele pode te passar receita, mas nunca vai ficar igual. Se... Mesmo se você faça a mesma coisa, não vai ficar igual. Então, cuidado com isso. Beleza? Bom, é isso, galera. Vambora, que eu já falei demais aqui. Vocês estão enjoados dessa foto, né? Espero que tenha alguém até o final. Bom, deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Foi um prazer estar com cada um. Eu sou o Marcos Vinícius. Falou! Falou! Entre em contato através do WhatsApp 19 9 7 1 5 1 8 8 9 9 e peça seu spot comercial, vinheta, chamada, o que você necessitar e vamos trazer o máximo de qualidade para a tua empresa e preço que é acessível à sua demanda ou ao seu bolso. Tá bom? É isso. Valeu, galera. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri